E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal do episódio 4 de Kaju Number 8. Então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal ou assine o sininho pra assistir todos os vídeos que saem aqui no canal e sempre ser notificado, tá? Se você quer ver esse vídeo sem censura também, você tem a opção de estar se tornando sub na live, inclusive a gente tá vendo esse vídeo na live agora. O link tá na descrição, a gente tem live de terça a sábado, tá? É só colar no nosso Discord que lá tem o cronograma também. E se você quiser ver fora da live, é só se tornar membro aqui no canal de Prata ou Superior que você também tem acesso a todos os vídeos que geou aqui. E muitos outros, né, que não chegam, que a gente vê em live, tudo sem censura no nosso Discord, tá? Enfim, sem mais delonga, bora lá de react. Tá hora. Ou, pode-se dizer que essa abertura aqui, essa abertura aqui, ela tem a melhor coisa em 3D que eu já vi em algum anime, talvez, porque eu não gosto, eu sempre falo aqui que eu não gosto de 3D, sabe? Mas, nessa abertura aqui ficou muito boa, sabe? Eu não gosto de 3D no meio do anime, sabe? Quando eu vou fazer o gigante e tudo mais, essas coisas. Mas nessa abertura aqui ficou muito boa, mano. Então, eu acho que é a melhor coisa em 3D que fizeram em algum anime. Me lembra Resident Evil? Também. Tem uma toque, parece mesmo. Pior que é uma vibe de Resident Evil mesmo. E a música ficou muito boa, verdade. Muito boa mesmo. Vamos ver como que vai ser ele usando 0,01% de poder. E o nome do episódio já me deu spoiler, ele vai usar 9,8, né? Xinguem que só na quarta temporada que eles começaram a meter 3D. E aí, de calma, não precisa se preocupar comigo, tá legal? Só sai aqui em frente. A gente combinou que se alguma coisa... Eu vou dar cobertura pra você. Então, vamos dar o nosso melhor. E aí, de calma. Então, vai ser assim mesmo, não é? Beleza. Então, vamos lá. Vamos arrebentar. Olha os caras rindo, velho. Vamos lá, pra cima deles e de calma. Vamos dar a nossa força combinada. Pfff. Todo mundo tá olhando e eu tô morrendo de vergonha. Se liga, você vai cuidar da nossa movimentação. Pô, o Legendado tá engraçado demais, mas a gente começou já dublado, né? Pior que o os quebrados tá doendo pra cá. Que lança simultaneamente. Eu pensei que esse 0,01 de poder seria forte, mas parece que não. Eu vou chegar primeiro. Me dá a lista. Aí, se prepara pra dar suporte quando a gente avançar. Claro. Deixa comigo. Ela não vai nem deixar a gente ajudar, né? Nossa senhora, ela é cabulosa também, né? Nossa, deixa eu abaixar aí, porque tá alto. Caralho, foda. Caralho, foda. Sobrou nada, mano. Como que ele vai passar? Fusão desfeita, porra. Qual é? Aham. 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 Não prepara essa prova. Os boatos não fazem isso. Aqui por Ushinomiya. Também não tem muita pressão. Pensei que iam sair mais 30 pessoas, mas ninguém desistiu. Eles tiveram só experimentos médicos. Óbvio que o suíço só rolou graças à qualidade da Kikoru Ushinomiya. Como esperado da filha do diretor Shinomiya. Ela vai ser muito importante na força de defesa. Vai ser uma luz de esperança para isso. Eu acho que o visual dessa menina é muito top, velho. Zico. Ela é um monstro mesmo. Bem o que todo mundo falou. A Kikoru Ushinomiya. Pois é, né? E acabou que ela me deu uma aula bem do jeito que ela disse que faria. Mas, escuta. Graças a ela a gente conseguiu terminar a prova. Só esperar o resultado. Isso aí é verdade. O que é isso? O que é que está acontecendo? Calma, calma. A gente tem que sair daqui agora. Caraca! Isso ela fez em questão de segundos. Ou menos ainda, né? O que é que é aqui? Troca. Ainda está se mexendo? Fala! É um humano igual o Cafco. Ai, 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 ai. Não, não consegue mexer mais. Atirou aqui, ó. Não, não tem como mexer mais. Não, não tem como mexer mais. Não, não tem como mexer mais. Só um pelotão poderia acabar com ele. Pois são os que são capazes de matar esse monstro. Ative os escudos em todos os candidatos. Mande alguns drones de volta e nos é imagem. Rostina, vamos. Pois são os que são capazes de matar esse monstro. Tá. Invergência. Invergência. Candidato, se quiser. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou falar que esse bagulhinho é bom, hein. Eu posso me mexer. Ainda consigo lutar. Enquanto eu estiver lutando, não vou deixar ninguém morrer. O Caifuku vai ter que entrar no modo. E eu vou ser perfeita e nunca vou perder pro Caidou. Essa menina não para de se zicar. Eu falei, Caifuku? Não. Não é Caifuku, não. Eu queria falar... Parabéns por que é passado. Agora você me bugou. É Ca... É Cafica, não é não? Cafica. Eu falei Caficu? Eu falei errado, então. Cafica. É Cafta, não? É Ca... Ah, nem sei. Enfim. Eu buguei agora completamente. Eu pensei que era Cafica. Cafta. Esse cara aqui parece, sabe o que? Aquele cara eleganto. Eleganto de Spy Family. Me lembro pelo menos. Deixa eu voltar aqui, porque eu... O que ela tá olhando? Ela... O que ela tá olhando? Eu me perdi. Deixa eu voltar do início da cena. Ah, ela passou. Primeiro lugar, tá. Ela ficou em primeiro lugar, mas é em... Ela não tem o pai presente, né? Aí, por mais que tenha sido uma grande vitória, ela... Sente o vazio, né? Será que ele vai estar mesmo? Aí, ela animou. Mas ele não vai estar, né? Quer ver? Ah, não. Tá. Que arrombado! Pai do ano. Ah, por isso que ela tem esse bagulho aí de perfeição, perfeição. Nossa, que peso numa garotinha, né? Ridículo. Pai, lixo, mané. Ela é resistente. Nossa! Ela não vai morrer. Ela não vai morrer, não. Ela não vai morrer. Não vai morrer. Ela é resistente. Me perdoa, pai. Não. Oh! O que você está fazendo? Por que está aqui? Bravo! Ele usou, ele usou, ele usou Eita, ele revelou Não foda-se Ele simplesmente liberou Dê-lhe-se Agora, hein? Ele já se transformou Vai Ele é doidão, mano Esse cara é ridículo Caraca, da hora, da hora, da hora Vai ser a lá One Punch Man de novo? Ah, então eles não estão vendo Eles não estão vendo Ah, o nome do episódio Caraca Eu acho o visual dele muito foda, mano One Punch Kaju Não é man, né? É Kaju Caraca, que foda Que foda Não, deixa eu voltar Eu não sei se vocês repararam Mas pareceu Um osso Tipo assim, a carne foi saindo E ficou só o osso, mano Olha lá A carne foi saindo, tá ligado? Olha lá Ficou só o osso Que foda Olha lá Caralho Tá muito alta essa parte Com certeza Eu vou ter que deixar mais baixa Pra galera do YouTube Mas se você quer ver sem censura É só se tornar membro aí De prata ou superior Vaporou o cara também Ih, ele vai mesmo Ué Caraca Deus é bom O diabo não presta Tá vendo? Ele pediu O clamor foi Ah, tá Ela não vai contar Ela não vai contar Eu acho Será que ela vai pensar Que alucinou Sei lá Mas acho que não Sim, lembrou o spawn Eu nunca vi spawn, mano Já ouvi falar Mas eu não conheço as histórias E nunca vi nada dele Mas o que que é isso Eu sei que a Kikoroshimumi é forte Mas ela não seria capaz de fazer isso Aquele kaiju voltando à vida E essa cratera enorme Eu não entendo Mas o outro cara também é igual ele, mano O outro kaiju lá O Omanoide também é um humano Certeza Eu nunca entendo Por que que os japoneses Nos animes Eu não sei se eles fazem isso Na vida real Mas nos animes Eles Quando estão no hospital Eles descascam a maçã Pra que que você tira Descasca a maçã, cara? Pra que? É casca de maçã É mais gostoso? Não vai me dizer Que você tira casca não, né, Zack? Não é possível Você vai se encontrar Sério? Mas é tudo tão empolgante Que a gente nem liga A prova me ajudou A lembrar disso Cara, eu preciso te agradecer Por ter me encorajado muito e tudo Valeu mesmo De calma Cara, eu vou falar com ela Essa atitude que ela tem É meio É meio Não sei se a palavra certa Seria mesquinho Mas É bem Sei lá Meio Imaturo Imatura Olha o cabelo dela solto Como fica Não, eu não falo nem A questão de ela ser fria Mas a questão dela Ficar de mal dele Porque ele não conseguiu Chegar onde ela chegou Tipo Nenhum candidato morreu Tudo graças a você Que o marcado É meio Sabia God God Tu é braba Você era muito folgada Mas eu gosto de tu Cadê o número 8 Cadê o número 8 Ah, então ele não é humano não Ué Ele é humano Mas não sabe Nunca atender um celular Tão rigorosos com a araia Puxa Esses humanos Tão rigorosos com a araia Ué 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 Será que o casco e o Itikawa estão bem? Acho que o vacilo deu Não vai ligar de um lugar É sério? Opa Será que o casco e o Itikawa estão bem? Será alguém lá de dentro? Cara, eu não entendi não Não entendi não Mas eu creio que não é pra entender mesmo não Né Então galera aí No chat do Youtube Não comenta spoiler Tá Quem já leu o mangá Eu nem sei se é mangá Sei lá esse nome Mas enfim Porque ele Tipo assim Eu falei Ah, é humano Só que aí ele fala Nossa, então é assim que atende um celular? Que humano que não saberia atender um celular? Sabe Aí dá a entender que ele não é humano Mas aí ele se transforma no humano Será que é um kaiju que Tipo O inverso? Será que é o inverso? Acho que não teria como, né? Porque foi um kaiju pequenininho Que entrou na boca do 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 Pra o Kaiju virar humano Ou talvez o Kaiju comer Alguma parte humana Não sei, não faço a menor ideia, sei lá Ou pode ser só um Kaiju Que tem o poder de se transformar em um humano Seria mais Mais fácil Um Kaiju que tem o poder de se transformar em um humano Acho que faria mais sentido isso Um Kaiju que se transforma em um humano Porque Esse negócio do celular deu um bug Então é assim que se Atende um celular Então quer dizer que ele não é humano Porque nem um humano não sabe atender o celular A não ser que seja, sei lá Um idoso de 86 anos Que não é familiarizado com o celular Sei lá Fiquei bugado, mas nos próximos episódios A gente vai saber o que é Eu esqueci de colocar na tela errada, eu coloco nessa que tem comentários Mas enfim É isso pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui A galera da live A galera do Youtube também Não se esquece de deixar o seu like Galerinho do Youtube E não deixe spoiler aqui Pelo amor de Deus Obrigado, tamo junto E até o próximo vídeo Fui Um...